Eu quis encontrar o amor Mas não estava lá Eu estava procurando Para as estrelas Oh, foi uma linda noite Oh, eu estava procurando amor Oh, eu estava procurando amor Mas tudo partiu na hora Partiu na hora Eu queria tanto Eu estava procurando 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 Euothor Eu fui procurando Para você Đo Eu estava procurando Eu estava procurando Eu estava procurando Eu estava procurando Tchau Tchau